Fala galera do canal Rolo K7! Vamos fazer um vídeo hoje novamente com 5 melhores filmes do seu ator preferido. Então vamos falar hoje de um ator que vocês conhecem muito bem, ele fez muitos filmes famosos e vamos escolher alguns filmes que ele fez que eu acho interessante indicar aqui para vocês. 5 melhores filmes do ator Mark Wahlberg. Então vamos nessa! O ator Mark Wahlberg é conhecido pelos seus filmes de ação, ele fez alguns filmes bem marcantes e vamos falar de alguns deles. Escolhi primeiramente na 5ª posição o filme Sem Dor Sem Ganho ou No Pain No Gain, o título original. Esse filme é realmente interessante e esse filme ele flerta com alguns estilos e o diretor mesmo já deu um spoiler, falou que ele compiou um pouco de Fargo dos Irmãos Coen e um pouco de Quentin Tarantino em Pulp Fiction. Na direção está o grande diretor Michael Bay e o filme é um filme de 2013 e traz no elenco não só o Mark Wahlberg, mas também traz o The Rock do Andy Johnson, para quem acha melhor, e também traz o Ed Harris no elenco formidável. E o filme conta uma história que ela é baseada em fatos reais. O que é mais interessante nesse filme é ser baseado em fatos reais porque o filme é louco e acontece uns crimes muito bizarros. Conta a história de dois fisiculturistas, interpretados por Mark Wahlberg e The Rock, que eles começam a fazer atrapalhadas ali, tentar sequestrar um cara que tinha dinheiro, que fazia ali os exercícios junto com ele, era um cliente da academia, e eles sequestram o cara e começam a dar as coisas erradas, até o ponto que eles também querem fazer um novo golpe, né? Então esse novo golpe também já vai descambar tudo que eles já tinham feito. Eles acham pouco o que tinham conquistado e querem conquistar mais. E também os diálogos do filme são muito interessantes. Quando ele fala do fisiculturista, que ele tem que crescer, que ele tem que ser o melhor. E tem muito aquele lance de status no filme, mas essa dose de humor, que vem um pouco da influência dos Coen, deixa o filme muito abrilhantado. E é um filme divertido. E quando você escuta no final, que é baseado em fatos reais, você fala UAU! Que filme! Então sem dor, sem ganho, quinta posição. Na quarta posição, vamos escolher o filme Boog Nights, que ele é meio jovem ali fazendo o filme, o Mark Wahlberg. Filme de 1998, um filme de um diretor muito clássico, que é o diretor Paul Thomas Anderson. Eu adoro esse diretor. Para os mais íntimos, PTA. Esse diretor fez filmes como Magnolia e Sangue Negro, que são filmes homéricos. E dessa vez ele traz um baita filme com o Mark Wahlberg fazendo o protagonista e fazendo a história ali do pornô nos Estados Unidos. O Bertie Reynolds está no elenco fazendo o papel do cara que conhece o Mark Wahlberg como um astro ali. Ele é um cara bem dotado fisicamente para fazer os filmes pornôs. E ele sai de casa meio brigado com a mãe. Depois não tem mais essa volta dele com a mãe. Não mostra mais isso. Ele torna-se uma vida independente. Ele vira um astro do mundo da pornografia. E o John C. Rayleigh é um parceiro dele também nos filmes. E faz um papel muito interessante. O William H. Massey também está no elenco. E a cena do William H. Massey em uma festa é a melhor cena do filme. E o William H. Massey faz uma cena primorosa. E esse filme realmente é um filme muito interessante. Porque é um filme fora da caixinha de tudo que você viu do Mark Wahlberg. Ele é um cara ali do pornô. A Julianne Moore faz muitas cenas pornôs com ele. Também ela está muito bem nesse elenco que é recheado de astro. Luiz Guzman, Philip Seymour Hoffman e Don Shadley também estão nesse elenco. Então o filme conta várias histórias diferentes dentro daquele mesmo contexto. Philip Seymour Hoffman sempre muito bom. Ele se apaixona ali pelo Mark Wahlberg numa parte do filme também. Que faz uma cena muito interessante. Ele é um baita ator. E o Mark Wahlberg é o protagonista do filme inteiro. Tudo é contado ali pelos olhos do garoto Mark Wahlberg. Que é um garoto que desde quando ele trabalhava antes do pornô. Ele já trabalhava numa casa noturna. O povo pagava ele pra ele mostrar ali suas partes íntimas. Então o filme já começa meio bizarro com esse lance da pornografia. E depois ele se torna realmente um monstro do pornô. E as coisas vão aumentando de níveis. E vai acontecendo coisas muito interessantes no filme. E o filme realmente é um filme muito válido. Ele desde moleque já era muito bom. Então Bug Nights, quarta posição. Agora vamos falar de um filme de Wolfgang Patterson. Um filme de 2000. O filme Mare em Fúria. Mare em Fúria traz novamente a parceria com o John C. Reilly. Que também está no elenco muito bem. E também George Clooney. George Clooney é o líder ali no filme. Ele é o cara que é o capitão de um barco. Onde eles são pescadores. E vão ter que enfrentar uma grande tormenta. E o Mark Wahlberg ele está num protagonismo ali também. Junto com o George Clooney. E os dois estão o tempo todo em cena. Tem o romance do Mark Wahlberg com uma garota. Tem também a parte que ele tem que ser o cara a liderar ali. Muitas coisas que eles vão passar por uma tormenta. E o navio deles vai naufragar. Vai ser um lance daqueles filmes que é meio os filmes de Spielberg. A gente pode lembrar de Tubarão. De filmes assim. Mas aqueles lances que acontecem no alto mar. De filmes de ação um pouco diferente. E traz uma pegada muito interessante. O George Clooney para fazer esse papel teve que fazer muitas aulas para aprender a conduzir os barcos. E ele fez essas aulas. E o Mark Wahlberg ele quase se afogou de verdade em gravando uma das cenas. Então ele realmente se entregou para esse papel em Marifúria. Que é um filme clássico. Um filme que todos adoram assistir. E eu realmente gostei muito desse filme. Por isso ele ocupa a nossa terceira posição. E agora na segunda posição. Uma saída de mestre. Uma saída de mestre é um remake de Um Golpe à Italiana. Dirigido pelo diretor F. Gary Gray. Um filme de 2003 muito interessante. Ele tem ali cenas que você vai ver de perseguição com Mini Coopers. Que são muito maravilhosas. Mark Wahlberg faz um papel muito interessante. Ele é um cara que tem que fazer um golpe para recuperar um cofre cheio de dinheiro. Que foi roubado por um amigo trapaceiro dele. Interpretado por Edward Norton. Que também faz parte desse elenco muito interessante. E nesse elenco também temos a lenda Charlize Theron. Que faz ali um par meio romântico com o Mark Wahlberg. E ela está formidável nesse filme também. Jason Staterham que faz muitos filmes de ação. Também está nesse filme. Esse filme também é considerado um filme de ação. Mas ele mais envolve perseguição e roubo. Que é a parte mais interessante desse filme. Ele se assemelha um pouco com Onze Homens e Um Segredo. E outros filmes com Plano Perfeito também. Que é um filme de roubo. De estratégia. Tem o lance de como eles tramam tudo. Meio na casa de papel. E também tem ação. Como eu disse. Tem as cenas de perseguição. Tem cenas de porrada. Então o Mark Wahlberg protagoniza esse filme com maestria. Uma Saída de Mestre é um filme realmente imperdível. Facinho de ver. Porque é um filme gostoso e leve para se assistir. Na primeiríssima posição. Vamos escolher o filme O Atirador. Que é o filme que para mim o Mark Wahlberg se destacou. E eu conheci ele bastante nesse filme. Ele protagoniza o filme inteiro. Ele faz um papel muito interessante. De Bob Swagger. Que é um atirador. Que sofreu ali um tipo de armação. No qual ele tem que provar a sua inocência. Depois do que foi armado. E parece que ele matou alguém do alto escalão. Então ele vai ter que provar ali. Que ele é um inocente. Então o Bob vai fazer ali. Tudo que puder fazer. Para se tornar um inocente. Mark Wahlberg está ótimo em O Atirador. O filme traz também Danny Glover no elenco. Que está muito bom. E o filme traz também. Michael Pena. Que sempre faz um coadjuvante. Mas ele sempre faz um coadjuvante com maestria. O filme Atirador. Eu acho que leva o Mark Wahlberg para um patamar maior. Esse filme eu acho que foi o que fez ele fazer outros e outros e outros filmes de ação. Porque ali ele protagoniza e manda muito bem. Tanto é que esse filme depois veio uma série com o mesmo nome do filme. Então ele até inspirou uma série. É um filme realmente interessante. Então se você gosta de filme de ação. E se gosta do Mark Wahlberg. O Prato Cheio. O Atirador. Por ele protagonizar. E o filme ser muito importante para a carreira dele. Coloquei na primeira posição. Se você gostou dos 5 filmes de Mark Wahlberg. Não se esqueça. Se inscreva nesse canal. Deixe seu like. Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Para que cheguem mais pessoas. E consigam assistir essas 5 pérolas do Mark Wahlberg. Até o próximo vídeo galera. Valeu!